A gente agora vai começar a comunicação pra dizer que nós estamos participando Olha! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Oi gente! Ai, what the fuck, eu pulei! Quando você fez isso? Sei lá, eu... O que aconteceu aqui? Marinho, os bichos da árvore estão vindo! Que bicho da árvore? Ah, deixa eu baixar o volume aqui, esse negócio está alto. Eu encontrei os bichos ali. Pessoas! Oi. Bem-vindos a uma nova série. A nova série. E como se chama essa série, Neia? Se chama... A série. Entendeu? Entendi. Neia, talvez você fale pra você o que eu estava fazendo aqui enquanto você ficava fazendo sanduíche, o cavi. Cadê você? Atrás de você. Essa série aqui tem vários youtubers e o objetivo dessa série é... Não tem objetivo. Tá sendo objetivo? Ah... Meu, tem muito mod... O objetivo é explorar o mod aí. Explorar... Tem muito, muitos mods onde a gente vai ter que aprender aqui um monte de coisa que a gente não sabe. É. A neia de bizonhão aqui já entrou nessa árvore aqui. A neia de bizonhão aqui já entrou nessa árvore aqui. Eu estava explorando o mapa lá. Ai, morre! Ai, vou morrer! Vou deixar só um espaço. Ai, me deu veneno! Ai, me deu veneno! Eu vou morrer! Socorro! O que eu vou morrer! O que eu vou morrer! O que eu vou morrer! Vivi! Tá viva? Tô. Tá. Olha, amor! O quê? Tem espada de poison. Espada de poison! Nossa, eu tropei uma bota de ferro também contra projéteis. Nossa, faz um barulho tão chato quando você bate nos bichos. É barulhinho do mod. Ficou ser acerrado. Bota de dinossauri ali, meu Deus! Eita, o que é isso? Amor, eu tô com dois colchonzinhos. Qual é você? Eita! Mori. Socorro, me dá comida! Vem aqui. Comida eu tenho não. Comida tá em falta. Tem que cozinhar. Mori, é a sua miga que tá te batendo. Não, eu tava com fome. Bom, Ney, eu tô com uma... Aqui era madeira. Onde eu peguei madeira? Tem uma bota, um coiso... Olha aqui, Ney. Vou pegar uma pra você também, ó. Temos uma poison sword. Pega aqui. Ai, por que que você veio... Ela dá 10 de dano. Ela dá o dobro de dano da espada de coisa. Por que que você fica com as armaduras? Porque foi eu que dropei. Ah, mas fui eu que achei. Sabe, é que assim, é que eu quis agilizar assim, sabe? Pegar uns itens, morô? Enquanto você... Gente, a Ney tá viciada no desgraço do joguinho. Porque o joguinho é assim. O joguinho consiste no negócio assim. Vem aqui, Ney. Vem andar pra cá que tem um negócio maneiro. Tô pegando madeira aqui. Eu tenho madeira pra caramba. Porque isso aqui, ó... Ah, problema seu. Tô pegando madeira. Ó, você quebra assim, aí quebra a ave toda. Ó, que bonito. Deixa eu quebrar. Não. Tá, tá funcionando. Aí, ó. Pronto. Tá vendo? Então. Aí a Ney tá viciada no joguinho. O que que acontece no joguinho? Os carinha vão lá e falam assim... Olha, eu quero um hot dog de pão de forma. Eu quero linguiça. Quero também maionese, mostarda e etc. Aí você tem que fazer tudo isso em ordem. É. Aí o que acontece? Faz três horas que eu... O que é de bosta? Ai. Que é do... Ah, não. Você lembra desse creeper, né? Meu Deus. Nossa, eu lembro quando vi aquele de... De glowstone. Pelo menos ele tá menor, né, Ney? É, pelo menos. Antes ele era muito maior. Olha, Mori, olha, olha, olha. Uma topeira, uma topeira, uma topeira. Não é topeira não, Mori? É sim. Não é topeira? Achei que era um editor rico, tava todo feliz achando que era um editor rico, não é um editor rico. Meu Deus, Mori! O que? Meninas peladas. Elas tão de biquíni. E daí? No Minecraft já são peladas pra mim. Minecraft? Nem ligo. Já pega aqui, ó. Eu vou pegar aqui pedra pra você, né? Vem aqui fazer os seus itens. Perdi você. Ah, voltei pra trás um pouquinho só. Ah, então. E a série tem vários youtubers, como vocês muito pediram pra gente participar das séries, agora a gente tá participando das séries. Ah, tem aí o... Vários youtubers. É melhor você não falar o nome, porque você sempre esquece alguém. Não, eu não vou esquecer de ninguém, quer ver? Você sempre esquece. Quer ver eu não esquecer de ninguém? Duvida? Se você dar o t-tab, vai parar de gravar? Não para de gravar, não. Quero que para? Ih, tem coisa aqui embaixo. Vou colocar pra baixo. Amor, eu tô esperando o FFT Table. Tá esperando o quê? FFT Table. O FFT Table não é. Olha, por que tem Pokémon? Tem o quê, Pokémon? É. Ah, não esquece de colocar o seu E no Recipe Mode, viu? Já tá, já. Tá, bosta. Tá sim. Eu tive que colocar o meu. Eu tentei pegar as coisas, ele não deu. A formiga, Amorim. Não é só eu, não. Ah, eu tô chateada. Ah, ali do lado, né? Tinha uma vida NPC. Vamos lá. Você vai me dar pedra? Pedra? Tá, eu te dei pedra. Eu vou indo lá na vila, antes que alguém nos roube. Tem ninguém lá no servidor nesse momento. Que alguém nos roube. Porque isso é triste, né? É, porque eu já morri ali, porque a neia é uma loucura. Porque a neia é uma loucura. Você morreu porque a neia é uma loucura. Aham, entendi. Loucura essa neia. É, tô tendo. Vocês querem... Ó, eu vou apertar o E aqui pra vocês verem o que a gente tem. Aqui eu tava vendo pra que serve essa desgraça desse... Desse... Como que era o nome? Desse coco? Coco não, né? Coco. Abacaxi. Tem um abacaxi. Abaixa aqui. Isso. Então temos isso aqui. Abaixa aqui. Tem uns bichos maneiros. Olha, amor. Tem... Que isso? Prova o de ferro. Que que é isso? Olha, a neia. Ah, tudo foi. Dá pra fazer uma pá e uma picareta juntas. Sério? Também dá pra fazer uma picareta com machado. Sério? E dá pra fazer os três juntos. Meu Deus, que é muito louco. É mesmo? A neia, vem aqui que eu vou te dar uma surra que você tá trolando. Hum, é mesmo? Não, você tá me zoando. A gente precisa de comida, amor. Precisa de comida. Eu tenho comida já. Preciso de outra coisa agora. O que que você precisa? De carvão. Então vem aqui, ó. Vamos entrar aqui na vila NPC. Uma borboleta! Uhul! Essa borboleta... Para de... O zumbizinho folgado. Vem aqui. Vem aqui que eu dou ele uma surrada. Fica aí, fica bem aí. Pera, eu tinha achado um baú aqui. Aqui, acho que é nessa casa aqui debaixo, amor. Aqui. Aqui foi lá. Fornalha, já temos fornalha. Beleza. Eu vou usar... Ah, só porque eu fiz uma fornalha. Eu vou usar uma coisa aqui mesmo para a gente cozinhar aqui. Eu vou usar madeira mesmo. Depois a gente pega mais madeira. E vou... Heart container? Amor! Tem um coração aqui. Quatro obsílias. Um peitoral de ferro. Uma armadura de diamante para cavalo. A gente vai ter um cavalo. Não quero saber. E um diamante. Um diamante. Vou levar o baú também porque eu sou ousado. Quero ninguém aqui, vindo aqui, achar que tem coisa aqui. Eu tenho nada. Porque eu, né... Você vai levar tudo, bora? Vou já. Eu já embocei no bolso já. Finde. Para que serve cachimbo? Para fumar. Vou virar um craqueiro do Minecraft. Meu Deus! Meu Deus! Que loucura. Essa é a cipereiri. É sério? Olha isso aqui, ó. Cachimbo. Do craque. Então tá, né? O que é isso aqui? Olha que legal. Eu quero fazer essas armas. Como que faz essas armas? Que louca. Nossa! Que louca! Tem muita coisa. Além desses bagulhos aqui que adicionam objetos, também tem muitos bichos. Acho que deve ter biomas diferentes também. Talvez até as dimensões. Eu tenho que dar uma lida nos mods. Uma coisa que eu e a Ney agora já vamos fazer sério, né? A gente vai abrir o nosso servidorzinho. Vai testar todas as coisinhas. E vir aqui trazer para vocês o vídeo com conteúdo. Meu Deus! Vídeo com conteúdo do casal de nerd. Que loucura! Você quer ver se a gente vai? Tô pegando umas vagas. Guelos, se esse vídeo bater 4 mil likes, a gente vai fazer o melhor vídeo, a melhor série de todos do planeta. Nossa! Cada 4 mil likes, a gente vai se empenhar assim de uma forma. Eu vou... Como se eu estivesse estudando para passar na... Na federal. Só que eu vou estudar na Minecraft. Olha que coisa gostosa. Olha que eu achei o minério! Que minério que você achou, príncipe? Não sei. Olha como é que é. A gente vai construir uma casa tão linda e tão grande que... Que nada. Que nada. Cadê você? Por que tem hora que eu fico com dois coraçõezinhos? Tô tendinho. Cadê você, Mori? Ah, eu tô aqui. Fica aí que eu já vou. Eu consegui de ATP, será? Será que a gente tem permissão de ATP? Não sei. Nerd Switch. Não, não tem permissão de ATP, né? A gente vai na moita. Mori, tem milho! Eu vou pegar milho aqui para a gente fazer uma... Milho! É milho isso aqui? Dá para pegar com o botão direito? Cadê você? Isso aqui não parece ser milho não, hein? Ou é milho? Deixa eu ver, o que é isso? Corne. O que é corne? Milho. Deixa eu ver. Corne e milho? Uhum. Qual que faz um milho grandão? Milhão. Pera. Um milhão? Você tá querendo? O que eu faço com isso aqui? Rony Court Dog. Ah, é abacaxi! Ih, fiz semente. Mori, dá para falar... Ô, Nenha. Sabe aqueles espetinhos de salsicha que a gente compra nos coisas? Tem. Dá para fazer um bagulho daquele, que da hora. De salsicha? Aham. Ah, aqueles milho, eu acho que eles não estavam prontos. Achei você, mãe. Por isso que eu não peguei o milho inteiro, eu acho. Oi, eu caço. Oi, Mori. Deixa eu ver. Eu já tenho até lã. Só cai isso aqui, não cai o milho inteiro, não. Ai, que barulho chato, não gostei desse barulho. Que barulho? Do que você tá falando, Mori? Desse barulho. Ah, é só você... Eita, o que é isso? O que? Olha no minimapa. Vem ver onde eu tô. Tô indo. Eu tô atrás da... O que é isso? Vem aqui, Mori. Me segue. Eita! Você tá vendo o minimapa? Tô! Pera, primeiro eu vou pegar a cana de açúcar aqui, que essa cana de açúcar aqui é diferente e é maneira. É. Pera, o que que eu vou jogar fora? Eu vou jogar a placa de pressão. Não precisa de placa de pressão. Preciso de canas de açúcar. Já peguei, já. Pegou? E pega essa aqui também, né? Nossa, eu destrocei o negócio. Pera, tô chegando aí. O que que tem? Meu Deus. Minhoca! O que que é isso? Minhoca! Meu Deus, tá pegando fogo hoje. Ah, meu Deus, são minhocas explosivas. Explode na boca. Eita, Mori! Né, tem minhocas? Olha aquilo ali! O que? Ali no rio. É, dinossauros. Eu falei que tinha dinossauros. Mas eu tô curioso pra ver o que que tem aqui embaixo, né? Desse negócio de minhoca. Ah, nossa, deve ter uma cidade de minhoca. A gente tem pá? Não sei. Eu tenho. Ah, eu não tenho. Lutei pá? Não. Quer fazer? Ah, ô, ô, pessoal. Não esquece de ir no canal dos trutas aí, tá ligado? Os trutas aqui dão essa força pra nós aí, pra... Né? Não sei que você já deve conhecer, mas vai... Corre lá. Dá uma olhada na descrição aí. Vá lá! Eu quero matar um dinossauro. O que que ele dá? Pera, vocês não vão virar todos de mim, não, né? Não. Pera, a gente vê que eles estão de boa. Ai, me mordeu. O que que dropou, Nenha? Não sei. Eu tô com inventário cheio, já. Eles nem batem. Bom, sei o que tem que fazer, não. Ah, deixa eu ver. Ele não dropou nada. Tá, ô... O que que é isso aqui? O que? Parece só uma moeda gigante. Um ovo? Eita! O que é isso? É o ovo de dinossauro. Eita, foi você que quebrou essa árvore? É um coin. Coin? Ele dropou o negócio. Jogar carne de zumbi e peguei. Titânio Nugget. Por que tá caindo tudo aqui, ó? O que? As árvores. Olha as árvores, olha. Pera aí. Titânio. Titânio. Titânio Nugget. Nugget. Que faz Titânio Ingote. E Titânio Ingote faz o que? Faz uma espada de Titânio. Holy fucks. Hum, uma espada. Entendi. Eu achei um baú com balde e semente. Eu tô topando um negócio aqui muito estranho. Cadê você, Mari? Eu tô muito perdido. Olha só. Nenha, vem aqui. Eu vou te dar uma armadura de ferro. Pior que você não tem nada. É, né? Porque você só pensa em você, né? Não acho que não. Eu penso em você. Você é minha vida. Ah, você pegou todas as armaduras pra você. Pegou todas as armaduras pra mim? Bom, pessoal. Então, esse aqui é um vídeo mais assim de apresentação mesmo. A gente agora vai começar... Pra dizer que nós estamos participando. Isso. Olha. E também pra... Olha o maçarrinho. Pra... Olha o maçarrinho. O que você tá fazendo, Mari? Tendo capturar. Dá uma pokebola. Que pokebola? Olha, Mari. Mari, parte de caveira tudo. Meu Deus. Então, por que que as árvores estão caindo aqui? Que estranho, né? É. Eu acho que é o... O bicho lá do... Eu acho que é o aquecimento global. Eu acho que é o bicho do Outileste que a gente pega. Ah, que bicho do Outileste? Isso aqui é Minecraft. Será que é um torpedo? Não, um tornado. Olha que da hora. Aqui, ó. As folhas vão voando. Aham. É legal, né? É. Gostei disso. Cadê você? Eu tô andando por aqui. Mori. Um esquilinho. É, não tô vendo esquilinho. Que pequeno. Tá, pessoal, então... Ai! A gente vai ficando... O que que é isso? Tem um negócio pegando. Ai, meu Deus. Uma abelha. É uma abelha? Olha o tamanho dele no minimapa. Olha o tamanho disso, amor. What the fuck? Eu vou me matar, socorro. Tá aqui. Morri. Ai, quebrou. Nossa, como ela bate. Ainda bem que os itens ficam salvos. Fica. Meu Deus, ela tem muita abelha. Corre. Vixe, amor. Vai te salvar. Tenta pular na água. Quando você pula na água, as abelhas não vai. Nossa, vai me matar também. Ih, morreu. Essas abelhas são muito fortes. Pelo menos você spawnou aqui perto de mim, eu acho. Pois é. Então, gente. Um abraço pra vocês. E nos vemos no vídeo que vem com mais um Jovem. Ah, essa série vai ter muitos episódios. Então, provavelmente, vai ter uns 3 a 4 episódios por semana. Essa série. É, talvez sim. Talvez. Não, quem sabe. Beleza? Beleza. Falou. Tchau. Tchau. O que o ladrão era o mais legal de ser, né? Porque você calava todas as pessoas. Eu era um cara assassino, mas eu não sabia quem eu era. Eu era uma bosta nesse jogo porque eu não sabia piscar. Eu piscava e mexia o rosto todo. Eu era muito hard nesse jogo. Você era muito hard? Ninguém nunca sabia que era eu. Aham.